Bons Negócios, Eco Brasil Solar, que está também no Encantos da Terra e também no Ritmos Eternos, em todos os programas que a gente apresenta pela TV Direta. Antes de mais nada, vou agradecer o Emerson, né? O Emerson, muito obrigado por essa parceria, a gente ampliar essa parceria. Muito obrigado. Em homenagem não só ao seu serviço, ao serviço da sua equipe, mas também à população toda de Mococa, né? Muito obrigado. Valoriza bastante aí e aí leva a informação para todos de Mococa aí, da nossa empresa, da nossa tecnologia. Muito obrigado pela credibilidade, viu, Emerson? Estamos aí. Gente, Eco Brasil Solar é a energia perfeita fotovoltaica. Aqui você tem todo o acompanhamento, você tem tudo o que precisa para economizar energia. Muito bem, empresas, residências, qualquer local, a Eco Brasil Solar está lá. Mas antes de falar sobre o vídeo de hoje, que vamos mostrar muita coisa lá de Arceburgo, Minas Gerais, nós vamos bater numa tecla aqui importantíssima, o Emerson. É, nós estamos aí já, no programa anterior nós falamos sobre isso também, né? Foi sim, foi sim. É referente aí à contratação realmente dos serviços, problemas que estão acontecendo. Exatamente. Nós estamos pegando, né? Sim. Essa semana, novamente, nós ficamos sabendo de um cliente que não estava gerando aí, provavelmente, né? O que foi contratado. O que foi contratado e combinado. E aí, o que acontece? A sua conta vem maior do que deveria vir. E aí? E aí a estratégia, né, que estão utilizando, é que o sistema, não é que o sistema não está gerando, é que o consumo do cliente aumentou. Aumentou. Eles dão uma desculpa. E aí ainda consegue vender mais placa para isso. Entendi. Então, a gente faz mais um alerta. É aquilo que a gente sempre frisa. Energia solar não, é tudo igual, né? Tanto vai dos equipamentos, quanto a empresa que está executando e principalmente pós-venda. Correto. O cliente tem que ter acesso ao monitoramento e tem que ter um curso desse monitoramento para saber o que realmente ele está comprando. Quando você faz uma compra de um equipamento, uma TV, você vai lá conferir para ver o que você está... É lógico. Realmente, se a TV, né, ou o carro que você comprou, ele está te atendendo do jeito que foi prometido pelo pessoal de vendas. E não está acontecendo isso no fotovoltaico que nós estamos observando. Então, nós pegamos mais um caso, teve um caso semana passada, né? Teve mais um caso agora que o cliente, ao invés de investigar para ver se o sistema realmente estava gerando o que foi prometido, né? E às vezes acionar a empresa para que ela corrija o problema, né? E aí ele já teria o lucro dele estimado? Não. Ele ainda comprou mais painetes para... Aumentou a despesa. Aumentou a despesa dele, né? Porque a outra empresa acabou confiando, né, na empresa, falando que o cliente tinha aumentado o consumo e nem equipamento ele tinha colocado a mais. Pelo contrário. Tá aí, gente. Ele tinha... É, tinha desativado um dos eletrodomésticos lá. Então, a conta não fecha. Claro. Por isso que precisa. Nós aqui, nós instalamos, vai contratual, né? Inclusive, nós comentamos com ele, ó, deixa eu ver o contrato e tal. Ele não tinha contrato assinado. Ah, não. Olha, olha, não pode, né? Não, não. A gente precisa desguardar. Então, a primeira coisa. Aí que o Brasil vai lá, faz um contrato, tem tudo certinho, as cláusulas. É um contrato de, se eu não me engano, tem 12, 13 páginas. Detalhado. De informação para o cliente ficar respaldado também. Tá certo. E aí, nós vamos lá, assinamos, é feito todo o cronograma, agendado, tudo com o cliente. Posterior à instalação, é feito um treinamento com o cliente, do aplicativo para ele acompanhar a geração. E nós também vamos monitorar. Então, é garantido aquilo. E quando está com desempenho abaixo do que deveria, do que a gente é responsável, nós vamos lá e arrumamos para o cliente sem custo. E agora o cliente está tendo que investir, não é cliente nosso, mas está tendo que investir em mais equipamento, sendo que aparentemente tem um problema no sistema dele. Entendi. Não teria que investigar isso. E isso nós estamos disponíveis. É um nicho de mercado que abriu, nós estamos sendo bastante procurados aí para realmente ver se o sistema está gerando ou não, se foi entregue ou prometido. Senão, o prejuízo é grande. Muitas vezes o cliente talvez não saiba, ele por ignorar o funcionamento, infelizmente, e aí ele vai ter esse prejuízo. Porque é complexo você pegar um aplicativo e ver a parte de geração de energia, os termos técnicos, né? Não é para a gente. Não, a gente tenta explicar da melhor maneira possível, mesmo que o cliente tenha a maior dificuldade, né? Eu sou professor de eletroceio do que eu estou falando, é difícil às vezes entender, até para a gente que é engenheiro. Mas lógico, claro. Mas para o cliente. Então, mesmo assim ele não estiver entendendo, ele pode ficar tranquilo que nós temos o sistema de monitoramento por trás disso. Exatamente. E nós garantimos a geração dele na média anual. Então, isso é contratual. Perfeito. E se precisar colocar painel, nunca aconteceu. Nós vamos colocar a painel lá, para gerar o prometido, mas de graça. A gente não vai cobrar. Não vai cobrar o equipamento. Nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Sempre gera mais. A gente é conhecido por gerar, ter uma excelência na geração de energia. Atenção, qualquer dúvida, procure aqui a Eco Brasil Solar. Telefone Emerson. Aqui é 19-3665-1640. Perfeito. Ele é tanto o PABX, quanto também é o WhatsApp. Pode mandar mensagem nesse número. Pode mandar mensagem que vamos marcar uma hora com você. Ou iremos aí na sua empresa, ou iremos na sua residência para fazer a verificação. Né, Emerson? Lógico. É importante. Fique tranquilo com a Eco Brasil Solar. Aqui tem transparência e responsabilidade. Gente, Arceburgo, Minas Gerais, a Eco Brasil também está lá. E não é numa empresa ou numa residência só, não. Foram várias, né? Nós temos muitos projetos. Muitos. Alguns deles nós vamos mostrar agora num vídeo que realmente vai deixar você aí surpreso. Nossa, como a Eco é grande, como a Eco tem credibilidade. Aqui é um documento. Esse vídeo, sempre os vídeos são um documento, né? Para mostrar para você a credibilidade do cliente de toda a área humana. Emerson, quais são as empresas e residências? Pode mostrar a cola aí. Vou até pegar a colinha. Pode pegar a cola que nós vamos destacar hoje. Esse vídeo é um pouco... Já tem alguns anos que nós gravamos, né? Sim. Homenagem a alguns dos nossos clientes. Perfeito. Fomos uma das pioneiras lá em Aceburgo também. Pois não. Abração, carinho muito grande em Aceburgo, né? Nossa vida. Temos parentes lá em Aceburgo também. Muitos amigos, muitos alunos meus são de Aceburgo, né? Maravilha. E funcionaram nós aqui também, de Aceburgo. De lá? Tá aqui. De lá também. Tá aqui com a gente. Maravilha. Ótimo. Lá nós temos a instalação, inclusive depoimento do professor Antônio Geraldo, né? Que é o queridíssimo professor. A Zezinha Constâncio também foi uma dos clientes antigos a nós. Borginho, da Fazenda Marinheiro. Família Faria, né? Também aparece a casa do Edgardo Faria. Sim. O Bassan Imóveis. Loja de Imóveis. O Celso e o Marcos Carpeu, lá do restaurante Picoró. O Celso e o Miquelinho, lá também, do Ismeril. Então, tem inúmeros aí, né? Inúmeros aí. O Trajeita é nosso cliente. Que beleza. Tem muitos amigos lá, que a gente... Não são só clientes, né? Que são amigos também. O Celso e o Celso. Tem muitas pessoas lá. Isso é muito bom. Não vou lembrar todo mundo agora e conseguir falar todo mundo, né? Mas tem muitos clientes lá. Vamos, então, conferir alguns clientes que foram beneficiados com a energia fotovoltaica aqui da Eco Brasil Solar. Mari, mostra aí, por gentileza. Eu coloquei esse sistema fotovoltaico já há quase um ano. Eu estou bastante contente. Por mais de um motivo. O primeiro dele, claro, é econômico. Além de, daqui 3, 4 anos, estar pago o equipamento, você investe em uma coisa que é sua. Não precisa ser economista, não é? Para saber disso. Ele compensa bastante. O fato de estarem aqui perto e atenderem imediatamente faz com que o investimento seja plenamente tranquilo. Eu penso que isso não tenha preço. O suporte foi muito bom. Desde o começo. Até hoje. Às vezes a gente pergunta alguma coisa rapidinho e já tem a resposta. É muito bom, porque a hora que a conta chega ali... ECO Brasil Solar. Energia fotovoltaica. Ô, Emerson, parabéns. Não quero te cumprimentar, porque realmente pessoas, pessoa física, empresários, estão aí sendo beneficiados com a economia de energia. Aliás, economia hoje é uma palavra de ordem. Está na cabeceira de tudo, né? É, a energia, ela é, você pegar o percentual, tanto em residência, né, ou empresas rural, é um percentual muito grande aí do custo hoje das famílias, né? Nossa, é grande, é grande. Então, é um investimento que compensa. Hoje nós estamos aí com investimento numa média de retorno, né, em torno de três anos. Então, caiu. Nós começamos lá oito anos, nove anos atrás. Hoje está em três anos, paga-se o seu projeto. Olha que beleza. Nós temos muitos financiamentos aí. Muita facilidade, né, Emerson? Para ver o melhor que é para o cliente, qual a melhor taxa, né? Então, nós temos muitas parcerias aí com instituições financeiras, vale a pena. Então, gente, procure a Eco Brasil Solar, o telefone está aí, porque você só tem a ganhar na economia, na segurança e a garantia de um trabalho bem feito. Quando se trata de energia fotovoltaica, equipamento, tudo, tudo com a garantia e assinatura da Eco Brasil Solar. O Emerson, desejo-lhe sempre cada vez mais sucesso, para você e sua equipe, o Ander, que é seu sócio, e todos os funcionários aqui da Eco Brasil, e também você, que é um cliente Eco Brasil Solar, e principalmente você que será, hoje, amanhã ou depois, um cliente Eco Brasil Solar. Tranquilidade, facilidade, não é em qualquer lugar. Mas na Eco Brasil Solar, a gente oferece esta garantia.